Nunca tinha tomado, eu falei, eu vou tomar. Fala galera, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, adivinha onde vou descer, Santos, do canal Raízes da Minha Terra está nesse exato momento. Se você falou, na Vila Santa Maria, na casa da minha comadre, Sirlei, acertou. Estamos aqui, olha ali quem está correndo, galera. Vamos atrás, olha lá. A minha sogra, a dona Antábia, que está indo lá para frente. Aqui está Silmar, dá um tchauzinho lá para nós, Silmar, Roseli, minha esposa. Hoje nós fomos convidados para um almoço VIP aqui na casa da comadre. Nós vamos entrar ali. Vamos fazer uma matéria aqui dentro, tudo bem? Olha aqui, galera. Você sabe o nome dessa flor aqui? É uma folhagem. Ela começa comigo, agora o resto é comigo, né? Aí adivinha aí. O resto vocês têm que adivinhar. Vou entrar aqui, uma casinha aqui gostosinha, olha lá. Casinha da comadre, Sirlei. A mesa já está posta. Um monte de peixinho. Prontinho aqui. Vamos entrar aqui. Cachorrinho está preso aqui no quarto. Peguei ela aqui. Ela correu, escapou de lá e peguei ela aqui. Aí. Dá um tchauzinho para nós. Essa minha comadre, Sirlei. Mora aqui na vila, em frente à casa da minha sogra, aqui na Santa Maria, né, comadre? É Santa Maria ou Luiz XV aqui, comadre? Luiz XV. Eu falo de Santa Maria, mas é Luiz XV. Eu falo Santa Maria também. É mais bonito, né, comadre? É. Em vez de mulher, nós fica... Em vez de homem, nós fica mulher, né? Luiz, é Maria. Deixa eu mostrar aqui o quintal. Ó, vou mostrar uma criatividade. Vem cá, comadre. Fala aqui para nós. Não, quero que você fale aqui, comadre. Vem. Ai, que coisa brava. É, você está bravo, quer ser. É, não tenho culpa. Ó, galera, o piso aqui, ó. A comadre, Sirlei, que fez isso aqui. Esse piso aqui. Né, comadre? Né que foi você que fez o piso aqui? Me conta. Fala de novo, como é que você fez esse piso aqui? Ó, fiz a massa bem fininha. Despejo a massa e pegou o rosto, ó. Bacana, velho. Pedreiro. Pedreiro de mão cheio, comadre. A senhora fez no terreiro todo, quase, né? Ficou só a horta, né? Eu vou mostrar a tua horta. Pode comadre. Vamos lá. Vamos lá. Com você e ele, fica quietinho. Aqui, ó. Ó, galera, que bonitinho. Bem cuidadinho, ó. É a horta da minha comadre, Sirlei. Vamos ver. Ai, que bravo, meu Deus do céu. Galera, você sabe o que é isso aqui? Vem. Vem. Socorro. Tá preto. Não, não tá pegado, não. Tá enroscado. Olha. Esse aqui é aquele famoso rodo. É rodo não, escovão. De escovar a casa. Passar com a estopa embaixo aqui. Na madeira. E o cabo era aqui, ó. Que era o cabo. Esse aqui era. E pesado, né? Pesa mais de cinco quilos. Seis quilos, na verdade, viu? Número seis. Deixa eu ir pra lá. Você vai morrer enforcado aí. Você vai continuar nessa loucura. Vamos mostrar. Olha ali quem chegou. Chegou o meu xará aqui, ó. O Valdecir da Motopar. O meu xará. Olha aqui. Tô mostrando você no vídeo. Você vai ficar bravo comigo? Não pode agora. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, xará? Tranquilo. Graças a Deus. Esse aqui é um fera. Tá arrumado. Máquina de cortar grama. Motosserra. Isso. Passadeira. Vap. É, tudo. É, tudo isso aí. Você arruma tudo. Trabalho nós estamos. É, Motopar fica ali. Próximo ao... Próximo ao salão. Do Hélio Barros, né? Aqui perto da Máda é forte. Quem vai por ano, galera. E é campeão. Olha pra vocês ver. Por tudo a fumada fez piso aqui. Tá bom. Eu não vou ficar mais aí não. O cachorrinho tá bem nervoso. Bem bravo. Olha. Assusta. Olha lá. Madalena tá lá. Oi, Madalena. Tudo bem? Olá, galera. A Silmar só dá risada. É. Feliz. Feliz. Você está aqui, ó. Que bom. Você vai gostar de tomar uma cerveja? Não, Chara. Não. Não, pode buscar, Chara. É tranquilo. Olha que bonitinho. Olha. 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 Como que é o nome disso aqui? Esse aí. Azaleia? Não. Esse aí, ó. Como é que é o nome dessa flor aqui, Pumar? Violeta. Violeta. É. Violenta. Então eu não vou chegar perto, não. Olha. Olha meu bambuzinho. Como é que ele tá, bebê? Cadê? De sementinho. É bambuzinho o nome disso aqui? É. Deixa eu ficar meio de lado aqui. Bambuzinho. É. Diferente, né? É um bambu mesmo. O Domingão, quando eu não dei uma muda pra levar, eu não sou sem. É. A sorte que eu achei uma muda e eu dei pra ele. É, sim. Bonitinho, né? Ó, a casa dela, tudo cheio de flor. É, minha sogra também não gostava de flor, não, galera. Hoje, você vai na casa dela, não tem nem lugar da gente ficar. Tanta flor que tem. Madalena, dá um tchauzinho aí. Você não deu tchau pra nós, Madalena, que é lá. O tchauzinho serve pra identificar a pessoa no meio dos outros. Deixa eu mostrar outra coisa. O que que eu vi que eu ia mostrar aqui fora? Deixa eu lembrar. Ah, essa flor aqui. Tem bastante. Nó de pinho. Isso aqui é nó de pinho. Aqui, pessoal. Tem um vaso de nó de pinho. Foi de boa. Isso aí, ó. Aqui. Aqui é o lugar dos beija-flores. Os beija-flores vêm aqui, né? Cadê? Cadê? É mesmo? Olha o arco. No portão. Rosa branca. Lá por fora, me ó. Lá por fora, é melhor. Pega a imagem melhor. Pega de frente com o sol. Caso da Kumadi, bem florida. Aí, aqui. Parece melhor. Foi de boa. É isso aí, galera. Gostou do vídeo? Senta o dedo no like. Valdecir Santos, raiz da minha terra aqui. Na casa da Kumadi Sirley, na Vila Santa Maria, galera. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.